Fala pessoal, comprei esses galões aqui há algum tempo e acabou que eu nunca fiz um review desses galões para passar um pouco da qualidade e da importância de você utilizar os galões apropriados para combustível eu tenho dois desses de 20 litros, um de 10 litros para diesel e um de 10 litros para gasolina e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de um problema que eu estou tendo com eles e uma recomendação também vamos lá, a ideia aqui é o seguinte, eu comprei esses galões de 20 litros porque o tanque dessa máquina é de 30 litros então eu acreditei, se eu levar um de 20 e um de 10 eu encho o tanque e está tudo bem só que a gente entra num problema aqui, ele com 20 litros ele fica muito pesado e aí para você utilizar esse bico dele que é um bico automático e ele é muito interessante aqui o folhetinho dele explicando como é que ele funciona ele é bem interessante esse bico pelo seguinte, ele tem uma válvula aqui e ele também tem um respiro então o que acontece, quando você apoia ele aqui na boca do tanque a válvula abre e o combustível sai de dentro do reservatório enchendo o tanque o problema é que como esse daqui é pesado, esse galão aqui é pesado quando você apoia ali, essa válvula aqui ela faz uma inclinaçãozinha assim ó, por causa do peso e aí o que acontece, começa a vazar por aqui, esse galão está novo, eu utilizei ele 4 vezes só está sujo só, e aí ele vaza aqui e acaba caindo o combustível na máquina é diesel, está tranquilo, não vai queimar nada, é só passar aqui, limpar com um sabãozinho, está tudo certo só que tem esse problema de você ter que ficar limpando e sujando bom, agora eu já enchi o tanque da máquina, mas eu vou tentar demonstrar para você como que funciona então basicamente você vai pegar o galão, como eu falei, ele tem um suspiro aqui, você vai tem duas travinhas aqui embaixo e aqui em cima, dois ressaltos né, você pode usar qualquer um dos dois você vai apoiar no tanque e pressionar, aí ele abre a válvula e começa a descer o combustível eu costumo usar mais essa de cima, porque me dá um ângulo melhor aqui para a minha máquina então eu inclino ali e abro a válvula, como você fica com ele aqui, lembrando, isso aqui vai ser 20 quilos que você vai estar aqui segurando e abastecendo a máquina, o peso faz com que a válvula faça isso aqui e aí ela vaza, aqui ó, ela vaza aqui pela vedação, tá bom? tira aqui, como eu falei, o ideal é utilizar uma bombinha, nem que seja aquela manual, colocada no alto e bombear para dentro do reservatório quando você utiliza o galão de 10, eu também tenho um de diesel de 10, é como eu falei quando você utiliza o galão de 10, esse problema não acontece porque o peso do galão, ele não é suficiente para deslocar a vedação interna que tem aqui então funciona muito melhor qual é a recomendação que eu tenho? se vocês optarem por comprar esses galões de 20 litros porque acaba que é mais rentável, acaba se tornando mais barato não que esses galões sejam baratos, são galões caros eu recomendo que vocês utilizem uma bomba seja aquela por inércia, aquela que sacode e ela transfere mas aí você precisaria colocar ele em um patamar mais alto para que a gravidade faça o deslocamento do fluido para dentro do tanque ou aquelas bombinhas elétricas mesmo que você liga na entrada dos volts e aí bombeia para dentro do tanque não utilizar ele com essa válvula dele outra coisa ruim que eu achei é que essa tampinha aqui, cara, ela não é fixa né e eu já acabei perdendo uma delas como é que isso aqui funciona? você coloca ela aqui, quando você está com o bico instalado e ela tampa aqui quando você não está com o bico instalado o que você faz é vou tentar abrir aqui para mostrar para você aqui ó o bico ele vai lá para dentro quando ele está modo de descanso, de transporte né e aí essa tampinha essa tampinha ela é colocada no sentido oposto aqui gasolina é mais complicadinha, ela resseca, garra as coisas ó, essa tampinha ela entra aqui ó para vedar o ela entra aqui, vedando aqui como eu falei, o gasolina é um pouquinho mais complicado porque a gasolina ela evapora, resseca e ela trava a válvula esse galão está meio novo, tá então esse aqui é interessante fazer uma lubrificação de tempo em tempo com WD, alguma coisa mas a vedação aqui ainda está funcionando legal só que aí, é aquele lance que eu falei no de 10 litros funciona bem já o de 20 litros eu achei um pouco eu achei um pouco não achei legal o funcionamento dele então a recomendação é que utilize apenas o de 10 litros para essa forma, para essa válvula dele agora a importância de você ter uns galões desse tipo cara, é porque isso aqui é combustível né por exemplo, o de gasolina ele evapora com muita facilidade então ele cria muitos gases tem situações, quando eu tenho por exemplo apenas um litro, dois litros de gasolina aqui no fundo ele evapora tanto que ele incha ele incha e chega a aumentar a lateral dele assim muito mesmo então o risco de explosão o vazamento do gás, da gasolina mesmo no porta-malas do seu carro onde você esteja transportando ele é muito grande se você não utilizar um reservatório adequado né esse reservatório da Ciflow ele é maneiro, por quê? porque ele tem uma parede muito grossa então ele é muito resistente resiste a pancada e é um design que vem aí da Segunda Guerra Mundial né para quem tiver curiosidade dar uma pesquisada você vai ver que esse design desse galão ele vem da Segunda Guerra Mundial era utilizado muito nos jips de combate então é isso aí galera a ideia era essa aí mostrar um pouquinho desses galões e recomendo muito se você transporta combustível utilizar o reservatório correto a marca dele é Ciflow não tem nenhum tipo de patrocínio estou falando realmente porque é um reservatório que me agrada muito ele tem muita segurança no transporte de combustíveis né e como eu falei não é barato mas o resultado e a segurança de transporte ele compensa essa questão tá bom então esses 20 litros aqui utilizem uma bomba para fazer o enchimento porque ele vai vazar se você for ficar enchendo ele enchendo ele pelo bico automático dele e o de lá não você pode usar ele normal que ele que ele funciona bem por causa do peso mais leve e no caso do gasolina tem que de vez em quando lubrificar a válvula porque a gasolina resseca e trava ela então é isso aí valeu galera valeu galera Obrigado.